Olá alunos, tudo bem? Esta nossa aula de hoje vai ser sobre o cultivo de alimentos pelas comunidades da região amazônica. Então nós vamos analisar um pouco aí de toda a problemática que interfere e que envolve o cultivo de alimentos e que acaba, de algum modo, dificultando. E onde estariam as possíveis soluções? Nós vamos tentar descobrir um pouco sobre isso. Nós vamos tentar, de algum modo, vamos tentar esclarecer, ver de perto os detalhes que envolvem toda essa questão aí. Então vamos para a nossa aula. Cultivo de alimentos e frutos pelas comunidades indígenas e quilombolas. Ok? Então, gente, o que acontece? Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro. E nelas se encontra uma cultura rica baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. E então, o que acontece? Os povos indígenas, vamos dizer que uma ilustração aqui, né? Típica da comunidade quilombola. E pelo seu lado, os povos indígenas têm uma relação muito próxima com a terra e a natureza. E o seu conhecimento sobre cultivo de alimentos é passado de geração em geração. Então, é um ponto em comum essa identificação com a ancestralidade. Nós estamos vendo essas ilustrações aí, para dar uma ideia. Mas existem também alguns obstáculos, né? Que, como eu falei no início da aula, são aqueles obstáculos que acabam atrapalhando a demora na demarcação das terras indígenas e o desrespeito a essas demarcações por garimpeiros, madeireiros, que invadem ilegalmente estas terras. E aí, precisa haver mudanças e transferências e aí as coisas se perdem, todo o trabalho feito. Então, veja bem, considerando, considerando, olha só, isso aqui é altamente importante, considerando na essência do latifúndio, são proprietários de grandes terras e o monocultivo, né? Ou seja, o monocultivo é cultivar um só, um só tipo de produto, né? Um só tipo de, vamos dizer, um milharal, enfim. A gente vai esclarecer melhor durante a aula. Na essência de tudo isso aí está a superexploração dos solos e a quebra do equilíbrio da natureza. Por quê? Pelo emprego exagerado de maquinários químicos e químicos ou químicas. E aí, eles querem justificar com isso a necessidade, entre aspas, aqui, ó, de novas áreas constantemente. Então, essa necessidade é uma invenção, né, que eles tentam impor. E é exatamente aqui que entram ou saem os povos indígenas e as comunidades quilombolas, que são expulsas de seus habitats. Então, nós estamos vendo aqui, ó, representando aqui a ameaça. E olha aqui, ó. Governo Federal, Ministério da Justiça, Fundação Nacional do Índio, Terra Protegida. As comunidades indígenas possuem diferentes sistemas de cultivo. Algumas utilizam método de corte e queima, também conhecido como roçado, para cultivar culturas de ciclo curto, como milho e macaxeira. O que é a cultura de ciclo curto? É, demora pouco tempo para vingar, para estar pronta para colheita. Há também os bananais às margens dos rios e quintais, agroflorestais ao redor das casas, pequenas plantações, né, compostas principalmente por espécies frutíferas. Olha aí, como nós estamos vendo aí, ó, na ilustração, tá? Outros praticam a agricultura de praia, com plantações de amendoim, melancia e feijão. O que é que acontece? Essas práticas agrícolas são fundamentais para a subsistência dessas comunidades e contribuem para a preservação da cultura alimentar brasileira, tá? Então, nós estamos vendo aqui que o Brasil é servido por essas práticas agrícolas. Além disso, elas desempenham um papel importante na proteção do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável, econômico, social e cultural dessas comunidades. Aí temos aqui essa ilustração para demonstrar que o desenvolvimento sustentável é uma outra matéria que envolve muitos objetivos a curto, médio e longo prazo e que mexe com a pobreza, com a fome, com a qualidade da saúde, a educação, a igualdade, a água potável, a energia. Isso abarca um amplo grupo de objetivos. Essas comunidades têm profundo conhecimento tradicional sobre o cultivo de alimentos e frutos passados de geração em geração. A agricultura é uma parte importante de sua cultura e identidade. Então, as comunidades quilombolas cultivam diversos tipos de produtos, como milho, legumes, mandioca, arroz, feijão, palmito e banana. Tá? E os quilombos do Brasil estão espalhados por todo o Brasil. Amapá, Pará, Maranhão, Sergipe, tem aqui Palmares, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Tem várias comunidades quilombolas. E aí, como é feita a resistência, como é aquela maneira de gritar para o Brasil e para o mundo, nós estamos aqui, nós existimos, podem achar ou riscar o nosso nome, nossa identidade. Através também da cantoria, o toque do tambor, o gingado da dança, é utilizando desses meios aí também, dessas artes, né? Que os quilombolas reafirmam sua identidade, pelo toque característico de sua música, pela dança característica e os seus cantos, onde eles vão anunciando e compartilhando a alegria de viver e denunciando as injustiças. E conjuntamente, todos esses grupos aí têm essa mesma, esse mesmo queixume, né? Então, aqui, ó, já as comunidades indígenas, com nossos maracais e pés batendo forte no chão, anunciamos que somos povos indígenas desta terra e é esse chão nosso. E é nosso esse chão. Então, é uma maneira de falar, de dizer também, de justificar, de apresentar a sua presença. Então, chegamos aqui à hora da nossa atividade. E aí, eu quero dizer, eu quero acrescentar ao que nós estávamos conversando até pouco, que a questão envolvendo o cultivo, não só pelas comunidades indígenas, como pelas comunidades quilombolas, é uma questão vastíssima, bastante profunda. Se você quiser, você pode e deve se aprofundar nesse conhecimento para poder ter condição de entender melhor as profundas transformações que estão passando todas essas comunidades, todas essas relações. porque isso depende de política, isso depende de vontade de toda uma geração de pessoas, de toda uma região que está, assim, altamente afetada pelas decisões majoritárias. E é preciso ver também que isso não pode ser feito... Não se pode dizimar um povo, não se pode favorecer aqueles que querem amecer de grupos armados. Não se pode deixar essas questões com risco solta, né? Então, é necessário que haja uma conscientização maior, uma reeducação para se ter um olhar humanitário sobre tudo aquilo que afeta, né? As mudanças climáticas, a própria orientação sobre os cultivos e as novas relações pelas quais o mundo está passando. Não tem mais como viver isoladamente, né? Não há tanta condição assim porque o mundo já está todo inserido dentro dessas comunidades, seja através da internet ou através mesmo da presença física. Então, você veja aí que dado o nível de complexidade dessas questões todas, é necessário que a gente vá vendo cada detalhe, cada movimento, cada situação, pouco a pouco, ok? Então, agora nós vamos voltar lá para a gente ver o que a gente vai fazer de atividade relativa em nossa aula. Então, analise com calma o profundo e abrangente conteúdo de nossa aula, tá? Então, não ache que com a leitura rápida você vai responder. Você vai ter que ler nas entrelinhas, né? As muitas situações. Então, eu pergunto, para você responder com suas próprias palavras, sabe? Na sua opinião, existem problemas que interferem na cultura indígena para alimentos e frutos? Ou seja, você percebe, você entende que outros problemas, às vezes está tudo lá plantado, então eles precisam, não só as condições climáticas, como questão de invasões, questão de ter que sair daquele lugar, abandonar. Então, veja, analise, estude direitinho e responda, né? Quais seriam essas condições, esses problemas, né? A questão aqui é relativa aos problemas que interferem. E aí também podemos, aqui, para entender melhor, quais são, pesquisar aí, quais são os principais cultivos indígenas. Nós sabemos que de nação, de etnia para etnia, existem várias situações diferenciadas, né? Existem etnias que são mais avançadas, que estão mais de acordo com a realidade do Brasil e do mundo, e outras que estão mais, que têm uma tradicionalidade diferente, né? Então, é isso aí que está embutido nessa questão aqui. Aí você vem aqui e eu pergunto também, por que a atividade agrícola é fundamental para indígenas e quilombolas? Essa é boa de responder. Aí, por último, eu coloco aqui para você o seguinte. Existem várias formas de protestar, né? Denunciar ou divulgar discriminações, invasões, assassinatos. Em nossa aula, colocamos as formas mais pacíficas utilizadas pelos indígenas e também aquelas das comunidades quilombolas, né? Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Eu espero que você argumente aí, não a favor... Eu espero que você nunca argumente a favor da violência. Não é essa a solução. A violência só traz morte e assassinatos. Não é isso, isso não nos interessa, não é por aí. Precisamos achar uma solução que dê uma resposta, que funcione e que passe bem longe de toda essa falta de compreensão, essa falta de amor, né? Porque o que nos interessa é conviver pacificamente com a aceitação, com soluções que existem, soluções inteligentes que resolvem os problemas. Mas as pessoas, assim, às vezes parecem esquecer disso, parecem querer resolver tudo de uma maneira, assim, rápida e desenfreada e impaciente e arrogante. Não é por aí. Então, eu quero que você pense bem ao responder essa questão. Eu quero que você tenha, assim, total paciência e cuidado para responder todas essas questões que foram colocadas aí. Porque, realmente, nós que estamos nessa região, nós temos uma visão do dia a dia, uma visão dos acontecimentos que são afetados por vários fatores, vários interesses, vários interesses diferentes. São vários interesses que, às vezes, estão conflitados, né? E um argumenta que precisa aumentar os latifúrios e outro argumenta... Só que isso aí interfere na vida de pessoas, principalmente nossos primeiros habitantes, né? Desta terra. E aí, nós estamos aqui, nós que somos brasileiros, nós que devemos nos amar, todos nós, nós que estamos aqui para poder ter soluções que integrem o país e não que o dividam, ok? Chegamos aqui ao fim da nossa aula. Espero boas respostas das nossas questões propostas aí, ok? Tchau! Tchau!